Olha o peixe, olha a Petitinga, amigos ouvintes, a nossa TV e Rádio Web, olha a Petitinga, aqui direto da Igreja Matriz, onde eu vou estar conversando com o Emanuel de Brito, que veio visitar a nossa cidade nessa data, né? Fala com ele um pouquinho, que ele veio representando a cidade de Itaparica, trazendo aí a sua representação como presidente da Associação dos Guaranis. Aqui é o Dom, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde. Como foi essa experiência de estar visitando a cidade e trazendo aí a representação de vocês pra cá? Fico com muito orgulho que eu recebi o convite da Câmara Municipal de Cachoeira para estar aqui representando Itaparica, uma co-irmã que também participou das Batalhas pela Independência do Brasil. Fico com muito orgulho que estou aqui representando não só Itaparica, como o Grupo dos Guaranis. É um grupo que existe há 82 anos e tem esse significado, representar os heróis itaparicanos que participaram das Batalhas de 7 de janeiro de 1823. E ocorreu como foram as suas expectativas, a vinda de vocês aqui? Sim, sim. Apesar de sabermos de todas as dificuldades causadas pela pandemia, sabíamos que o evento seria limitado, então já esperávamos por isso. Então, mesmo assim, o orgulho é grande de estar aqui representando Itaparica nesse evento. Eu gostaria que o senhor deixasse umas mensagens para os nossos amigos ouvintes que estão aí acompanhando a nossa TV e Rádio Abelha Petitinga, nesta tarde, nesta noite ou nesse dia, sobre o seu estado aqui, sobre a representação de vocês. A mensagem que eu quero deixar é que a imagem do caboclo, ele representa o que temos de melhor no nosso país, que é a nossa população. A imagem do caboclo surge da soma da população que existia no momento, que deu origem à identidade do povo brasileiro. Então, devemos nos conscientizar que somos todos um único povo, que devemos lutar todos juntos por um único objetivo, que é o melhor para todos nós. Com certeza. Obrigado pelas suas palavras aqui para a TV e Rádio Abelha Petitinga. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Gostaria apenas de parabenizar Cachoeira por essa data tão importante para a nossa Bahia e para o nosso Brasil. Parabéns a todos os cachoeiranos. Obrigado. Lorena Martins, direto para a TV e Rádio Abelha Petitinga, com o oferecimento da girassol de fulgura de bebidas.